E se seu pai não quiser E o banqueiro se apaixonou Eu que duvidava que um coração Bruto machucado sofresse de amor Com seu sorriso lindo lançou o banqueiro Descoração de pedra vira algodão Mas a princesa filha de doutor Ela era rica, filha de patrão E se seu pai não quiser Eu não vou me importar Se você me quiser, deixa eu me apaixonar Sei que eu falo errado Macanhado, matuto, pouco estudo Mas tenho coração pra te dar Se seu pai não quiser Eu não vou me importar Se você me quiser, deixa eu me apaixonar Tenho pouco dinheiro, garanto Mas tenho muito amor pra te dar E foi assim que o amor aconteceu E o banqueiro se apaixonou E duvidava que um coração Bruto machucado sofresse de amor Com seu sorriso lindo lançou o banqueiro Com seu sorriso lindo lançou o banqueiro Descoração de pedra vira algodão Mas a princesa filha de doutor Ela era rica, filha de patrão Se seu pai não quiser Se seu pai não quiser, eu não vou me importar Se você me quiser, deixa eu me apaixonar Sei que eu falo errado Macanhado, matuto, pouco estudo Mas tenho coração pra te dar Se seu pai não quiser, eu não vou me importar Se você me quiser, deixa eu me apaixonar Tenho pouco dinheiro, garanto Mas tenho muito amor pra te dar Isso é Matheus Leite, o vaqueiro mais apaixonado do Brasil